E em Prudente, os vereadores derrubaram o veto do prefeito para o projeto de lei sobre vistoria de pontes e viadutos. Com isso, a Prefeitura terá que prestar contas dessa manutenção. Há uma semana, uma ponte na área rural caiu quando um caminhão passava. No local onde a ponte caiu, a Prudenco já começou os reparos. A estrutura de madeira foi abaixo bem na hora que um caminhão carregado com batata doce passava. Por sorte, o motorista não se feriu, mas amargou o prejuízo. Quem tem propriedade ali reclama que sem a ponte é preciso dar uma volta de 30 quilômetros para chegar à cidade. Por aqui, o caminho encurtava mais de 10 quilômetros. Segundo os produtores rurais aqui do bairro, esta não é a primeira vez que essa ponte vem abaixo. E eles já temiam que isso poderia acontecer novamente. O certo é uma ponte de concreto, mas não faz. O problema é que não se vê em nenhuma dessas pontes um alerta do limite de peso que a estrutura aguenta. Eu acho que deveria colocar a placa de informações, devido o peso também, para evitar esses acidentes que vêm acontecendo. A gente não conhece ponte nenhuma aqui que tem esse informativo. Às vezes as pontes caem, fica sem ponte aqui, eles não colocam esse informativo. Essa falta de informação foi alvo no Legislativo Imprudente, que aprovou um projeto de lei que obriga a Prefeitura a informar, de maneira clara, até mesmo pelo portal da transparência, tudo que é pertinente à manutenção e vistoria das pontes e viadutos no município. As condições, eu tive no local de imediato, não sou técnico, mas as condições que está a ponte ali, se foi feito, como o secretário disse, uma vistoria há poucos dias atrás, eu acho que teria que ter tomado alguma providência, melhorado ela, ou interditado principalmente para veículos grandes. É agir preventivamente, porque preservar a vida, a integridade física é o mais importante. No caso dessa ponte que caiu, graças a Deus não houve um dano físico, só material. O projeto chegou a ser barrado pelo prefeito, mas ao voltar para a Câmara, teve o veto derrubado por unanimidade. Assim que entrar em vigor, todas as vistorias deverão estar disponíveis para a conferência da população, com data, validade, responsável técnico, entre outros detalhes. Na zona rural, onde a maioria das pontes é de madeira, o que querem os produtores é solução para os problemas. Aqui o agricultor precisa o que? O agricultor precisa que as estradas conservadas e as pontes, é a única coisa que o agricultor precisa aqui no sítio. A Prefeitura de Prudente informou que realiza a manutenção e a recuperação periódica das mais de 60 pontes rurais existentes no município, e que já iniciou as obras na ponte que caiu na estrada do Timburi. A Prefeitura de Prudente.